Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Na semana passada eu postei esta foto no Facebook pra vocês escolherem, pra vocês votarem qual trança eu faria o vídeo. Bom, vocês são ótimos, né? Foi muito legal! As duas! Faz a um primeiro, depois a dois, faz a dois primeiro, depois a um. Bom, a que mais teve votos foi a número dois. Então, eu tô fazendo o vídeo dela hoje e a semana que vem eu faço o vídeo da outra trança. Não se esqueça, inscreva-se no canal e configure aí no sininho pra você receber todo sábado uma trancinha nova. Não sai daí não, que eu volto já! Esta trança não tem divisão. Então, você vai começar pegando uma mecha de cabelo lá da frente e de cima, penteando, sempre penteando as mechas, vai dividir em duas partes e vai começar uma cascata cortina. Já tem o vídeo dessa trança cascata cortina aqui no canal que eu tô pondo aqui em cima pra vocês, ó. Então, você dividiu em duas partes, cruzou, pegou uma mecha lá de cima, jogou no meio dessas duas, cruza e assim vai até chegar lá do outro lado da cabeça. Quando chegar do lado de cá, você vai medir, a última mecha que você vai pegar, procura pegar na mesma altura da anterior, ó. Agora, nós vamos pra segunda etapa dessa trança, que eu vou trabalhar as mechinhas cascatas. É aqui que eu vou usar os meus grampinhos. Eu pego a primeira mechinha e faço uma argola. Esta argola, eu vou prender com o grampinho na cascatinha que ficou dela, nesse rabicózinho que sobrou, tá? Ó, vou prender pra cima. Pego o próximo, próxima cascatinha, e por dentro, ó, com os dois dedos na argolinha anterior, dois dedos aqui, você pode usar o passa-cinta também, passa-fita. Vou trazer, deixa eu fazer assim pra você enxergar melhor. Vou trazer a mechinha por dentro dela e aqui eu já rodo. Girei a mechinha e já trago pro lado de cá, onde eu vou prender com o grampinho a minha, o meu rabinho de mecha que ficou aqui, ó. Você põe o grampinho de baixo pra cima. Que ele esconde um pouquinho melhor. Aquele ali a gente já vai voltar nele pra prender mais. Próxima. Dois dedinhos dentro da argola. Puxei a mechinha por dentro da argola e já vou girar. Prendi esse rabicózinho aqui. Apareceu aqui, ó. Depois a gente volta pra esconder tudo esses grampinhos. Vamos terminar aqui. Prendi esse rabicózinho aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto